Aproveitem a oportunidade! Dois livros fantásticos esperam por você! Vórtice 10 Anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdin a Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir essas preciosidades. Vamos elevar nosso pensamento para nosso Pai Criador. Agradecer, Senhor, muito obrigado por esse instante, pela palestra que nós vamos assistir, por esse momento fraterno. Permite, Senhor, que os bons amigos espirituais estejam com todos nós, nos envolvendo na Tua luz, no Teu amor, na Tua paz, nos auxiliando na compreensão do tema que será exposto hoje, para podermos colocar em prática nas nossas vidas diárias. Que o Senhor abençoe o trabalho de hoje, nos inspire a todos, especialmente a palestrante Andréa, nos dê Tua proteção e Teu amparo, Senhor, iluminando nossos caminhos, nos guiando nos nossos passos, para que eles sejam a cada dia mais seguros. Deus nos abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. A nossa amiga Andréa Guinan, eu acredito que a maioria daqui já conhece, mas para quem não conhece, ela é espírita há 18 anos, magnetizadora há 10 anos, tendo iniciado nessa tarefa no LEAN, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na equipe de Jacomelo. Hoje ela faz parte da Fraternidade Casa do Caminho, em Goiânia, e da Casa Espírita Cristã Irmã Rosália, em Aparecida de Goiânia, no setor do Campos Elíseos. Ela exerce atividade de coordenadora do Passo Magnético e também trabalha como médium. Andréa, a palavra agora é sua e a satisfação em ouvir é nossa. Boa noite a todos. Satisfação enorme de estar com vocês. É uma alegria, começamos com muita alegria, com muito sorriso. Isso tem tudo a ver com o nosso desenrolado trabalho, desse bate-papo, porque eu gostaria que esse estudo fosse um grande bate-papo descontraído, porque falar de estado emocional, hoje, nessa trajetória onde nós nos encontramos, é extremamente complexo, mas necessitamos entender, de se conhecer. Então, o que a Dilson, no início, disse sobre a alegria, eu acredito que, no desenrolar de todas as nossas dificuldades, uma grande ferramenta é ser alegre, ser feliz, apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil, não é fácil. Mas, ao buscar, nós conseguimos, sim, encontrar um equilíbrio e tentar trazer dentro, tirar de dentro da gente essa alegria, porque nós temos essa alegria aqui. Nós temos. E eu comecei a observar isso sendo magnetizadora. O incrível que pareça, meus amigos, quando eu estava estudando a doutrina espírita, eu nunca tive essa visão. Ficava tão distante o meu estado emocional. Foi conhecendo o magnetismo, conhecendo essa troca de energia, essa empatia, estar com pessoas de várias dificuldades, comecei a observar quem era a Andrea. Eu, durante esse trabalho, eu vou me colocar, porque é um trabalho de pesquisa, que eu venho observando, já tem um bom tempo, observando não só os magnetizadores, como os assistidos. Porque, nesse exato momento, o estado emocional do magnetizador, eu queria saber qual é a diferença do assistido. Quem é aquela pessoa que está à nossa frente? Será que eu tenho um estado emocional melhor do que aquele? Eu comecei a me questionar, comecei com questionamento. E há mais ou menos uns três anos, há quatro anos, eu comecei a questionar, em todos os meus trabalhos, na hora que eu aplicava o passe, quem é a Andrea magnetizadora? Porque, no início, quando eu comecei a estudar o magnetismo, eu... Sabe quando se abre uma porta e você se identifica? Porque eu tinha várias dúvidas e que, durante as passagens nas casas espíritas, eu não tinha resposta. Eu tinha sensações na hora com o passe magnético, durante, na cabine, porque eu aplicava passe na cabine, eu tinha percepções no meu corpo, muitas dúvidas, mas eu não tinha uma resposta. E eu percebi que muitos também, irmãos, amigos, também não tinham resposta. E que eu tinha que procurar. só que, com as andanças, acabei indo para Natal, aonde eu fui para o Leão. E aí, estuda diretamente o magnetismo, onde eu pude tirar a dúvida. Então, no início, eu, vamos assim dizer, eu me encantei por saber dessa doação, por essas sensações, pela parte anímica, pela parte espiritual, por esse magnetismo, essa ferramenta maravilhosa do espiritismo. Então, eu posso dizer, sem dúvida, que, assim, eu apliquei bastante passe. Bastante mesmo. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu apliquei bastante passe. Eu cheguei ao ponto de aplicar de 10 a 12, 14 passe por noite. E bem, aí falo assim, ah, mas será que tinha qualidade? Tinha resposta. E eu não sentia nada. Então, eu fui colocando, aquele conhecimento, eu fui colocando tudo aquilo de percepções, de entender, de abraçar o mundo. Foi assim que eu comecei. E aí, chegou um momento que eu comecei a me questionar quem é a Andréia, quem são os magnetizadores que trabalham, porque nós somos um grupo e eu me coloco com eles, são trabalhadores, são irmãos de caminhada. eu queria conhecer quem são esses magnetizadores, eu gostaria de ficar atenta com cada um do seu potencial, porque como a gente coordena, a gente tem, começa a olhar o trabalhador, aquele que tem resposta, aquele que está sentindo. Então, eu comecei nesse questionamento. Pode passar, Dilson. nessa lâmina, eu gostaria de falar o seguinte, que o estado emocional que a gente tanto busca precisa desse equilíbrio dessas condições. é a nossa trajetória, é a nossa vontade, é o nosso buscar, é o nosso querer, as condições físicas perfeitas, as condições morais perfeitas, as condições emocionais perfeitas. A gente busca isso, eu acredito, porque se não, não tem explicação. Não há uma explicação se a gente não buscar isso na gente. só que eu comecei a perceber que eu não tenho essas condições físicas tão equilibradas. Eu comecei a perceber que muitos trabalhadores nossos não têm essas condições realmente ainda físicas. Eu comecei a perceber que as minhas condições morais ainda têm muitas dificuldades. Eu comecei a perceber que a Andréia é extremamente emocional. Então, eu comecei a analisar quem era essa Andréia magnetizadora, porque eu sei que o ideal é entrar em equilíbrio dessas condições físicas, morais, emocionais. Eu tenho que encontrar um equilíbrio, eu sei que oscila. Às vezes, física sobressai, às vezes, as morais. O ideal é que a gente ande ali junto, né? E eu comecei a perceber isso nos diálogos, nos atendimentos fraternos, nas respostas dos assistidos, com as meninas que fazem a entrevista. Muitas das vezes, às vezes, eu tenho um contato direto com aquele assistido, eu acabo me envolvendo, né? Então, essa é a melhor condição. Por que eu coloquei esse distúrbio psíquico e distúrbios emocionais? Porque tem nas nossas fichas de atendimento com o passo magnético. Então, entender um pouquinho de distúrbio psíquico, né? Porque nós conhecemos como doenças psíquicas, conhecemos como transtorno psíquico, combina-se muito com a palavra mental, psíquico, psiquiátrico. São doenças da mente, mas que está diretamente relacionada, e é bem complexa, no sistema nervoso central. Então, aí a gente identifica ansiedade, depressão, toque, compulsivo, bipolaridade, esquizofrenia, né? E vários outros, vários. No nosso caso, eu gostaria de relatar que dois casos de esquizofrenia apareceu para a gente. É muito difícil eu tratar, aparecer na nossa casa esquizofrenia. Eu não sei se os familiares têm uma certa dificuldade de encaminhar, eu não sei, mas quase não se apresenta com frequência. A maioria das vezes levam para fazer o tratamento espiritual. E a gente oferece o tratamento magnético, mas poucas vezes eles conseguem ter continuidade. Depois vem o tratamento, pessoas com tratamento compulsivo. Apresento também na nossa casa. E aí eu comecei a observar que esses assistidos que têm distúrbio psíquico, são de uma grande porcentagem. Mas os distúrbios emocionais, a porcentagem é muito maior do que a esquizofrenia, do que o toque, do que... Mas está muito ligado, apresentam para a gente pessoas com distúrbios emocionais, porque nós sabemos que são as doenças psicossomáticas, são doenças da mente, do psicológico, mas que têm uma... vamos assim dizer, um sintoma que já reflete no corpo físico, dá sinais. Isso eu tenho mais. Eu posso dizer que na nossa casa, o nosso assistido deve ter mais ou menos de mais de 90% de uma problemática de distúrbio emocional. Então, eu comecei a analisar primeiro as fichas e fui para os magnetizadores. Por quê? Porque o nosso grupo é um grupo de amigos. A gente se identificou, nós somos amigos, nós somos parceiros, conhecemos a trajetória familiar, os filhos, a problemática, nós somos amigos. Então, nós começamos a identificar, porque há uma conversa íntima, vamos assim dizer, há um cafezinho que aí é onde a gente desabafa e cada um fala as suas coisas. Eu percebi que nossos magnetizadores também têm uma problemática emocional, que alguns já tiveram um distúrbio psíquico. Então, aqui algumas causas das doenças psicossomáticas, mas eu gostaria que cada um analisasse intimamente. Vamos ver algumas causas. Vê a gente como magnetizador e ora que aqui muitas das vezes são trabalhadores profissionais que têm também isso aí, não é só magnetizador, nós estamos focando no magnetizador. Muitas cobranças. Eu vou falar por mim, eu tenho. Interessante que durante essas muitas cobranças, eu percebi na trajetória, nas andanças de estudo, magnetizadores com uma cobrança absurda para ter o tato magnético. A sua aulinha, viu, Marcela, dá de sábado passado. Uma cobrança para ter a sensação, para entrar na relação magnética, para ter uma dupla vista. Claro que a gente quer, claro que a gente se esforça, mas é uma cobrança doentia que chega ao ponto de não se perceber que aquele passo está sendo realizado. Isso também causa, porque nós não sentimos essa cobrança num dia e passa. essa cobrança é diária, diária, por anos, diária. Estresse no trabalho, quase todo mundo, poucos. A maioria relata nas entrevistas estresse absurdo no trabalho. Traumas por acontecimentos marcantes. Quem de nós não tivemos a nossa trajetória da vida marcas? Eu tive. Eu tive acontecimentos marcantes na minha trajetória. E durante o magnetismo, quando eu comecei a desenvolver e a trabalhar, teve acontecimentos sim marcantes na minha trajetória. Teve amigos que estavam comigo durante três anos, teve amigos que desencarnaram com câncer, com isso, e eu era amiga. acontecimentos marcantes. Tem um trabalho onde eu aplicava o passe e a grande amiga, uma irmã aqui de Goiânia, desencarnou no momento que eu aplicava o passe. Isso é também um acontecimento marcante? Será que nós, como magnetizadores, estamos preparados para esses acontecimentos marcantes? Será que a gente está vivendo um luto? Ou nós temos que viver um luto, não viver de luto? Será que nós trabalhamos essas emoções? Dificuldade em expressar sentimento. Tem muitos. Muitos amigos, muitos trabalhadores, não conseguem falar, ficam calados. Muitos. Percebi. Eu não, eu falo pra caramba, né? Eu gosto de falar, né? Mas já tive momentos que eu tive dificuldade de me expressar e às vezes eu vou me expressar de uma maneira onde eu acabo me afetando e trazendo mais malefício pra mim do que colocar isso pra fora. E muitas das vezes nós encontramos pessoas também, nós não encontramos pessoas, amigos, que tenham essa condição de ouvir. Amigos que possam realmente não julgar os nossos sentimentos, onde a gente possa desabafar. Então, eu acredito que hoje eu acredito na terapia. o terapeuta, se aquele magnetizador está tendo dificuldade nesse campo, é interessante, sim, ao profissional, porque às vezes nenhum amigo tem condições de escutar esse sentimento que é seu, falar sobre sentimento, digerir e você sair aliviado. Pressão psicológica, eu comecei a analisar essa pressão psicológica. Por exemplo, hoje eu comecei a analisar as crianças, comecei a pensar sobre essa pressão, você imagina, nós colocamos pressão psicológica em criança e filhos, os pais. E aí se tornam adolescentes, se tornam adultos, se tornam magnetizadores, com a pressão psicológica desde lá da infância. Porque nós cobramos, parece que isso faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Depressão e ansiedade, então, nem se fala. E elevado grau de cobrança pessoal. a gente se cobra muito. A gente cobra e cobra do outro. A gente exige do outro aquilo que ele nem tem. É a mesma coisa comigo. Eu comecei a me aceitar que eu comecei a cobrar coisas aqui dentro, coisas que eu não tinha, e isso fere. E aí, para poder ainda fechar um pouquinho do quadro, fui fazer um check-up e o médico fala, você tem pensamento acelerado. Falei, como assim? Eu sou hiperativa, sou enérgica, sou sempre, né? Tem. Aí eu comecei a analisar, que história é essa? Mais uma, mais uma, saindo do forno. Síndrome do pensamento acelerado. Eu falei, eu estou bem demais. Então, vamos lá. Ansiedade. Será quem que não tem? dificuldade para se concentrar? Precisamos, por causa do passe magnético, precisamos concentrar, né? Concentração, foco, naquele momento que a gente está fazendo o tato, mas como concentrar com esse turbilhão de emoção na nossa cabeça, essas sensações? Eu não consigo nem pensar, eu estou esquecendo até o que eu comi na hora do almoço, como é que eu vou me concentrar? ter pequenos lapsos de memória. Esse aí parece que bateu o recorde nas nossas fichas. Todo mundo fala da perda de memória, aí o meu médico passou, eu vou te passar um remedinho, um remédio para a memória, uma vitamina para o teu cérebro. Olha que beleza! Aí eu percebi que o médico estava realmente achando que o meu cérebro estava desgastado. Ele falou que eu estava no ápice do desgaste mental, um cansaço mental e parecia algo que está tão distante e aí eu percebo que eu estou nesses quadros. Ter cansaço excessivo, dificuldade para pegar no sono, não, irritabilidade, irritabilidade fácil, parece que nenhum espírita tem isso, irritabilidade fácil, nenhum tem melindre, mas tudo isso faz parte, esse pensamento acelerado, não consegue descansar o suficiente, acorda cansado, eu durmo, muitos falam isso também durante as entrevistas, a gente dorme legal, dorme bem, mas acorda cansado. Sofrimento por antecipação, nós gostamos demais, apegamos a isso, ficamos martelando a noite toda, sofrendo, e nem vai acontecer, mas isso há um desgaste emocional absurdo, então comecei a perceber que esses tópicos, tudo se encaixava nos magnetizadores também, não só nas fichas dos assistidos, dor de cabeça, dor muscular, e que muitos gostavam de colocar assim, deve ser fluido magnético, deve ser, deve ser, mas não estava pensando naquele estado emocional do eu, da pessoa, como eu me encontro, como eu estou. Então, eu lendo o capítulo 19 do passe, dos missionários da luz, olha que interessante, tem lá um parágrafo, antes de tudo é necessário equilibrar o campo das emoções, não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, esse instrumento útil, ele quer dizer aqueles, os espacistas, os magnetizadores, que apenas tinham boa vontade, útil, um instrumento útil, mas que não tinham um conhecimento da técnica, um conhecimento do magnetismo. Ele fala o seguinte, nesse capítulo, acho tão interessante, que ele fala assim, que lá no plano espiritual, tem um departamento magnético que exige muito critério e responsabilidade. Critério e responsabilidade. Então, eu chamo para o nosso grupo, como nós estamos perante o trabalho, por que que o plano espiritual assim é assado, por que que nós não podemos ser a cópia nesse momento, nesse momento, do critério da responsabilidade perante a esse trabalho, a esse departamento magnético? Por que que ainda nós somos tão irresponsáveis com comportamento também, em questão de horários, comportamento, por exemplo, assim, magnetizador com o celular na mão, não fazem pressa, não participam, não estudam? Nós estamos recebendo um convite para participar, quem sabe, de um departamento magnético. Será que vamos ter que esperar, desencarnar, para pedir, para entrar para um departamento magnético? Lá no plano espiritual não basta só ter boa vontade, exige também, assim, qualidade de ordens superiores, morais, para ser um trabalhador do magnetismo e conhecimento especializado. eu fiquei pensando, gente, a gente estuda para caramba aqui, eu estava querendo, pelo menos, fazer parte de um departamento desse também, quem sabe? Oh, meu Deus! No plano espiritual isso, só que o Deus é tão misericordioso, bondoso, amoroso com os filhos, que ele não cobra isso da gente, não. Ele cobra da gente a boa vontade sincera. E aí ele diz assim, que isso justifica muito que durante a aplicação do passe ele chega, aproxima daquele trabalhador uma equipe de espíritos bondosos para auxiliar aquele magnetizador porque ele ainda não tem qualidade desejáveis. Para auxílio, porque pela bondade, porque ele só apresenta a boa vontade. Mas é o início, né? Já é o início. Então, para poder a gente ser um instrumento melhor, a gente precisa dominar a si mesmo. Nós precisamos ter um domínio, um equilíbrio das nossas emoções. Nós precisamos ter um amor ao semelhante. Nós precisamos ter uma vontade, uma confiança muito grande no poder divino. Nós precisamos ter uma fé vigorosa. Isso são qualidades espirituais. do plano espiritual. Mas é um convite para a gente. Não é algo que a gente não possa alcançar. Então, ele fala assim, se fazemos sistemático desperdício de irradiações vitais, desperdício, um sistema nervoso esgotado, olha aí os distúrbios, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções a vidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsessiva, constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Aí fica aquela questão, eu fiquei analisando, magnetizador e a fadiga. Da onde vem talvez essa fadiga também? Esse desperdício de fluidos, que é um fluido vital, benéfico da nossa vida, que mantém a nossa saúde, esse desperdício. Nós sabemos que a fadiga fluídica está muito relacionada também a profissionais, assim como psicólogos, professores, fisioterapeutas, massagistas, pessoas que têm uma troca energética constante, uma troca entre pessoas, aquele que está sempre, vamos assim dizer, te sugando, aquele que chega mal e te dá um abraço e fala, nossa, como eu melhorei. E não foi num passo magnético, foi só uma troca de empatia, uma troca energética durante o dia a dia. Nós temos também um caso desse, de fadiga. Imagine os magnetizadores que faz doações intensas, intensas, onde não conhece como é essa, como assim dizer, esse conhecimento especializado de doação. Doa, faz, e não consegue entender essa relação magnética, não consegue entender essa doação, não consegue quebrar aquela relação magnética quando finaliza o passe magnético, parece que sai, não faz um bom dispersivo e sai naquela situação mais angustiante. Então, eu fiquei pensando, se esse desperdício emocional e um desperdício de energia fluídica, mesmo inconsciente, se isso também não possa vir a gerar uma fadiga? Porque a fadiga e esse desequilíbrio emocional, ele simplesmente é constante, não é um dia, às vezes a gente pensa que é um dia, eu falo de fadiga porque eu tive fadiga, eu tive fadiga, eu não sabia o que é, assim, é tão interessante, por isso que eu falo que eu queria conhecer a Andréia, eu comecei a achar que era o dia a dia meu, que era agitado, que era muita coisa, que não sei o quê, até que eu comecei, porque eu trabalhava, aplicava o passe na segunda-feira, comecei a amanhecer toda terça com um sintoma de ressaca, uma dor de cabeça que não tinha remédio, e é interessante, eu demorei a pensar na fadiga, depois eu sentei e analisei e pensei o que está ocorrendo, o que eu estou fazendo de errado, aí eu comecei a pensar nessa fadiga, eu tinha uma, amanhecia com a boca amarga, eu tinha uma dor muscular muito grande que eu comecei a associar à fibromialgia, por isso que eu sempre tive esse questionamento, quem era a Andréia magnetizadora, então eu comecei a analisar, nesse mesmo capítulo 19 do passe, ele fala o seguinte, veja essa irmã, o Anacleto estava junto com Andréia Luiz, o Andréia Luiz começou como uma dupla vista espiritual, começou a observar a encarnada, então ele fala assim, observa-lhe o coração, principalmente a válvula mitral, detive-me em um acurado exame da região mencionada, e efetivamente descobri a existência de uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula órtica lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino auricular, tinha uma nuvem negra em cima dessa válvula órtica, nesse filamento, esse sino auricular, olha que interessante, ele fica no átrio, eu não sei não, viu o dedo a dizer, eu acho que é no direito, e ali esse filamento é um filamento de um feixe nervoso, aonde ali passa o fluido elétrico, a eletricidade, o marca-passo do coração, ele está diretamente ligado ao sistema nervoso autônomo, por isso que algumas vezes a gente fica imaginando, quando a gente fala de razão e emoção, como aqui dentro do nosso coração tem sim uma parte muito grande do sistema nervoso, o nosso coração, e sabe o que causou essa nuvem negra? Que o Cleves não me escute, mas foi o marido, viu? O marido com toda a bondade deixou a mulher coitada, tão amorosa, né? A mulher é sempre muito bondosa, né? A mulher é calma e ele colocou essa nuvem negra, olha que beleza, o marido é sempre culpado, graças a Deus que ele está com o microfone desligado, mas então, e aí, gente, quantas vezes a gente se aborrece? Um aborrecimento, criou uma nuvem negra na extensão do coração, e aí depois é legal, ele fala ali a técnica que foi utilizada, né? Para tirar e tirou essa nuvem negra do coração dessa senhora. Continuando, assim, como o corpo físico pode ter elementos venosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perespiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corrói o centro de força, o nosso chakras, com reflexo sobre células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com a quem convive. Aí eu fico pensando nos magnetizadores, eu boto isso para mim, viu? Que a gente convive com pessoas extremamente com dificuldades emocionais, se eu consigo, se eu consigo me desfazer daquelas percepções daquela energia mais densa. Convívio. E que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Você imagina também magnetizador e o assistido desequilibrado. Porque uma relação magnética, o passe magnético, eu acredito, eu tenho, eu tento o máximo fazer assim, que aquele assistido, ele tenha, confie no que eu estou fazendo, confie na Andréia, na magnetizadora, e que eu tenho uma vontade ativa. Eu preciso saber, ter vontade, não ter dúvida, confiar. Essa união de vontade com confiança, para mim, é a chave de muitas coisas. A confiança deles é espetacular quando eles se entregam e a gente consegue ter essa relação magnética. Mas se imagina uma relação magnética com um magnetizador completamente com problemáticas graves e emocionais. Às vezes, semelhante absorção constitui simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. isso acontece morbemente quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros mais. Oração aqui, eu acredito que é orar e ação. Não basta só a gente ficar orando, precisamos agir. Orar e ação. Qual é a ação? Se identificar que algo estranho está com você, que você tem dificuldade sim, que você pode buscar auxílio, que você pode melhorar, você pode estudar, não é esperar cair do céu. Oração e ação. Então, aqui, nessa imagem, eu gosto de mostrar porque essa entrosamento de o material, esse entrosamento de energia perispirituais, de campos energéticos, de centro de força, naquele momento que a gente está na frente de um assistido, quando ele se entrega, nós estamos diretamente ligados a esses campos energéticos. E é tão interessante porque muitas das vezes uma dor de cabeça vem de uma dor do estômago. às vezes uma infecção urinária vem de uma perturbação emocional grande ligada a baixa resistência imunológica. É tão interessante também quando eu vejo esses chakras, esse centro de força, quando a gente fala assim, ah, eles são filtros. Eu desejo realmente, no meu caso, que esse meu centro de força seja filtros, mas que não seja esponja. porque muitas das vezes eu acredito que eu me coloquei como esponja. Eu comecei a absorver porque esponja ela absorve da uma segurada, né? Filtro e tem que liberar. E eu me coloquei como esponja, que é onde a gente começa a não absorver as emoções dos outros, os problemas dos outros, assume responsabilidade dos outros, retém também as nossas energias, os nossos pensamentos negativos, as nossas ações que não são benéficas, eu acabo sendo esponja. E nesse momento, quando eu guardo essas energias dessa esponja, se na mulher lá do coração, da briga do marido malcriado, se aquele malcriadinho lá fez aquilo com a bondosa esposa, por que que não pode também afetar essa energia no pulmão? Com uma respiração ofegante de uma pessoa que tem ansiedade, fica o tempo todo buscando o ar, não sabe de onde vem, por anos, por períodos, por que que não podemos também aquele estômago terrível que dá pela uma insegurança constante na vida? Por que que nós não podemos causar ali também uma negra, uma nuvem negra naquele estômago? Porque a insegurança, o nervosismo descabido, aquela coisa fora da normalidade causa isso. Tem também a parte do fígado, fico pensando na ira, na raiva, o que que nós não causamos de uma nuvem naquele local, daquele fígado? Só que se a gente for pensar como um momento só parece muito passageiro, mas eu estou falando aqui de pessoas que estão em tratamento com a gente por longo tempo, que a gente harmoniza, vamos assim dizer, tiramos as nuvenzinhas negras, na outra semana está lá as nuvens negras. E assim também observei em alguns magnetizadores, com as problemáticas emocionais, com as problemáticas do íntimo, que são deles. mas a proposta aqui não é de jeito nenhum desencorajar ninguém, a proposta aqui não é botar medo, parar de aplicar passe, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A proposta aqui é analisar, pensar, e ver de que maneira nós podemos nos melhorar, melhorar assim, em valores positivos e eternos. essa é a proposta, não é aqui falar desse desgaste de emoção e ficar com medo do passe magnético de jeito nenhum, essa não é a proposta, porque eu comecei a aplicar o passe, eu estava ainda assim, saindo quando eu descobri que eu tinha fibromialgia, eu primeiro comecei a aplicar o passe, fiz o curso com o Jacob, eu estava em crise de fibromialgia, foi diagnosticado, depois eu me coloquei, eu fiquei sentadinha, esperando ser chamada, quando eu olhava aqueles trabalhadores mais antigos, mais velhos, aquela turma animada, eu fiquei, senhor, por que eu estou sentada? Não é possível que eu vou ficar sentada aqui? Então, eu comecei a praticar lá com os idosos, é a hora que parece que a gente fala assim, que a gente esquece nossa dor, coloca a dor da nossa um pouquinho dentro do bolso e vai atender. e me deu uma cura, eu consegui sair da crise, por isso que eu falo que o magnetismo, ele realmente tira a gente da crise da fibromialgia. A gente consegue ficar, eu acredito que te corrige, te chama atenção, te faz analisar, faz pensar o que você quer para o seu corpo. Então, esse centro de força, eu desejo realmente que seja filtro. Filtro das emoções, não esponjas. E aqui nós temos assim, aqui esse sistema monológico, a gente estuda bastante no meio do magnetismo, né? Eu fico, sempre tive uma afinidade para esse estudo, porque a primeira vez que eu apresentei foi lá o quinto M, lá com a Ionara, e eu levei trabalhos que era artrite reumatóide juvenil e dois casos de AIDS. O quinto M, durante aquele trabalho, durante um ano com esses três assistidos, eu pude perceber não só percepções anímicas, como também auxílio espiritual. Influenciação dos nossos benfeitores espirituais para poder estudar um pouco mais sobre esse sistema monológico. Então, eu comecei a analisar, estudar, e eu vejo que os assistidos, a maioria deles, quando a gente trabalha o sistema monológico, a gente consegue uma resposta muito satisfatória, em todos casos, em criança, idoso, em todos os casos. E ele está diretamente também ligado ao estado emocional, eu percebi isso comigo. E quando eu abaixo, quando eu fico emocionalmente fraco, eu comecei a perceber, depois de tempo, porque a Andréia não se analisava, que cabelo cai, que unha enfraquece, eu não tenho problema nenhum de estomatite, de estômago, mas começa a abrir afta, infecção urinária, repetitivas, que não dão exames, dão exames urinários, problemáticas renais, e comecei a perceber que também os assistidos e os magnetizadores tinham essa troca. Porque quando o estado emocional está diretamente ligado ao imunológico, quando ele abaixa o estado imunológico, ele abaixa o estado emocional, o imunológico cai junto. Parece que eles andam junto. Todos aqueles assistidos que a gente trabalha o estado emocional, não só no magnetismo, mas no atendimento fraterno, reclamavam de imunidade baixa. Tomavam medicação, tomando chazinho para melhorar a imunidade, mas não conseguia, porque é um desequilíbrio tão grande emocional que o sistema imunológico estava sempre em desequilíbrio. E eu percebi isso muitas das vezes no timo. Eu não entendia também. Por que o timo estava tanto assim e o cardíaco numa sensação de fragilidade? E aí eu comecei a analisar esse timo. E incrível que pareça, eu já vinha percebendo, já vinha trabalhando, observando nos nossos trabalhos, mas foi comigo. Ano passado, meu pai desencarnou em julho. Eu fui ao Rio, fui eu e o Flávio, meu pai desencarnou dormindo, então a gente teve que sair às pressas. E aí nós fomos e o Clévis tinha que retornar por causa dos meninos e consultório. E eu tive que dar assistência aos meus irmãos. Fiquei uma semana lá com eles, aos meus dois irmãos. Eu sou a mais velha, a garotinha. Então, luto é luto. Essa é uma coisa que a gente não é um... É longo, é extenso, falar sobre luto. Mas é algo muito resolvido comigo. Mas, durante a noite, eu me senti, eu comecei a analisar, fiquei quietinha, assim, no quarto, na cama, deitada, realmente vivendo luto, emocionalmente frágil, que a gente espera isso mesmo, de uma coisa normal. Preocupação com meus irmãos. E aí, eu pensei, gente, por que que eu não vou me automagnetizar? Vou fazer um autopasse, o Cléber já tinha ido embora, ele tinha aplicado um passe antes de ir embora. E ele sentiu muito o meu cardíaco. E foi embora. Eu fiquei. Naquela noite, eu comecei a fazer... Eu fiz uma prece, que é uma automagnetização, comecei a imaginar o meu coronário, ter percepção, sentindo aquela energia. E aquilo me deu uma vontade de pegar a mãozinha, passar assim, devagarzinho, pelo frontal, laríngeo. Quando eu cheguei no cardíaco, a minha mão, ela pulsou, e ela deu uma sucção tão forte, que eu me assustei. Eu nunca tive, uma sensação tão forte, como que eu tivesse que colocar aqui, minha mão aqui. Era um turbilhão. E aí eu comecei a pensar como magnetizadora. É o timo? É o cardíaco? É o timo? Ou é o cardíaco? Mas minha cabeça estava mil. Eu não posso dizer para vocês assim, ah, é cardíaco, é 100% timo. Na hora, eu tentando o equilíbrio, eu pensei no timo. E esse timo é tão interessante, ele é a chave da imunidade, né? Puxado da imunidade, por isso que ele fala que é uma energia vital, timos, energia vital. Pequenininho, que em criança está grande, que fica aqui no meio, atrás do externo, e que a gente tem uma, uma, assim, uma força de fazer assim, ó, eu, eu posso, eu quero, eu tenho, o eu. A gente bate aqui nele, ó. Eu comecei a pensar que quando eu tinha fibromialgia, estava lá em Brasília, eu passei por um acupunturista. Eu fiquei igual um porco espinho, eu nunca tinha ido a um acupunturista. Quando ele colocou aquela agulhinha nessa altura aqui, eu perguntei para ele, doeu absurdo, eu pensei que ele tivesse enfiado a agulha e atravessado. Ele falou ali, o chinês, falou, emoção, emoção, emoção desequilibrada. Você não cuida daqui? Você não cuida? Isso tem o quê? Mais de dez anos? E eu comecei a pensar nisso, naquele momento, quando eu passei a mão assim, eu senti aquele meu timo e pedi demais a espiritualidade amiga que pudesse guiar minha mente naquele momento, porque eu estava emocionalmente frágil. Pensei, o que que é isso? Que eu possa doar, mesmo que seja pouco, porque eu estou em desequilíbrio, mas eu estou sentindo uma angústia e sugou aquele timo. E aí eu pensei, estou frágil. A magnetizadora está frágil. Porque nós sabemos que o amor e o ódio, ele afeta diretamente o timo. Diretamente. Pensamento negativo é pior para o timo do que uma bactéria ou uma infecção. A baixa autoestima afeta diretamente a defesa do organismo. E esse danado desse timo é onde faz as maturações do linfócito T. A autoestima, quando a gente está bem, o timo, vamos assim dizer, feliz, ele é bom para harmonizar as nossas estruturas celulares, equilíbrio e tanto espiritual. porque quando você vibra bem, quando você está bem, autoestima, é difícil um espírito, vamos assim, sofrer dor aproximar, não há magnetismo, não há, não consegue adaptar. Então, comecei a analisar o timo, dois assistidos na nossa casa, daquele assistido que estava comigo. pessoas com depressão, pessoas que tinham uma tendência, uma amago, uma raiva, uma coisa absurda. E eu senti que muitas das vezes, não posso dizer todas, mas quase todas, esse sistema de sistema onológico e o sistema, o centro de força cardíaco estava em deficiência extrema, trabalhando, parecia que estava trabalhando a mil por hora e não conseguia manter o equilíbrio porque a mente não conseguia. Por anos. E aí, nós pensamos nesse, com esse desequilíbrio todo, se esse potencial magnético a gente também não acaba perdendo, isso é um questionamento, uma pergunta, será? Porque nós sabemos que o potencial magnético está diretamente ligado à qualidade do fluido. Como é que está o fluido magnetizador? Nós sabemos que a quantidade, se eu tenho desperdício, não sei também como é que está essa quantidade. Nós sabemos também que precisa ter uma fé, uma vontade. Será que naquele turbilhão de emoções, será que eu estou tendo essa fé, essa vontade? Então, eu penso na fadiga e no potencial magnético, se nesse desequilíbrio, se nós não estamos perdendo. Pode passar isso. Ah, então, está aí um questionamento, não é, Tatiana? Um questionamento. questione-se, eu estou vivendo isso. Questione-se. O que se passa com o magnetizador? O que nós queremos? Será que é só apenas a cura? Será que a arte de magnetizar também não está em nós? E essa arte também, a gente tem que estar presente como se fosse uma natureza nossa? Será que a gente se questiona? eu me coloquei muito nisso? Será que é só aquilo? Será que eu não estou aprendendo naquela hora da magnetização algo que me faça bem e bom? Que não seja a cura deles, é a minha também, emocional? Só um ato de magnetizar. questione-se. Nomeie as suas dificuldades, as suas emoções. Eu estou fazendo isso, nomeando. Qual é a emoção que me favorece e qual é aquela que me bota lá para baixo? E aqui, essas letrinhas aqui, está vendo? Está tudo embaralhado aqui. Não é o óculos não, viu gente? É isso mesmo. São letrinhas de símbolo. É assim que fica a nossa mente, porque virou rotina. Vira rotina quando a gente começa a ter pensamento negativo, pensamento que por tantos anos está ali, remoendo a gente. E nós temos dificuldade logo no início de se questionar. Nós temos dificuldade de mudar porque dá trabalho. Dá muito trabalho se questionar. dá muito trabalho a gente se analisar. Porque é muito mais fácil às vezes a gente colocar a culpa no outro. Então, nomeie seus sentimentos, se torne responsável pelas suas atitudes, não bote culpa no outro e se coloque como uma pessoa que realmente tem muito defeito. Que precisamos crescer para poder ficar cada vez melhor. mas aí vem aquela aí o que está escrito ali está assim, o que devo fazer? Eu perguntei isso para mim. Depois dessa coisa tudo embaralhada na minha cabeça e esse medo, eu perguntei o que devo fazer para sair dessa 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 turbilhão de emoção? Está lá no livro dos espíritos. A questão 919. Qual o meio mais prático mais eficaz para se melhorar nesta vida resistir aos arrastamentos do mal? Não é só sair do mármore do inferno, não, viu, gente? O mal aqui é o mal de tudo. O mal do físico, o mal do psíquico, o mal do emocional. está lá esse questionamento. Um sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não começar a se conhecer, a gente adoece. Eu acredito. Essa eu acho que é a chave para que a gente possa unir nosso conhecimento magnético necessário para evitar os equívocos, as doações indevidas e conhecer a si mesmo, o íntimo, eu, a transformação, a minha personalidade, o que mais? Tem um comentário aqui, uma pergunta de Raimundo Pinheiro. Uma menina de 14 anos, tudo normal em casa, na escola, quase toda noite acorda gritando. A mãe uma vez viu alguém saindo do quarto. Outras, ela conversa em caminho à entidade. A mãe é vidente quando nessa idade teve esses problemas. Terror noturno lá em Natal. Marcela Colotti no M falou do terror noturno. Qual uma técnica mais apropriada? Frontal, meral e básico com bastante logitubinais? Pois é. Perguntinha para a Marcela que apresentou, né? Eu acho que nós poderemos unir as duas coisas, as técnicas dispersivas e o tratamento espiritual. Eu acho que seria interessante essa mãe buscar, realmente, se ela já está em busca da prece, ao evangelho, ao seu lar, com essa menina, começar na parte da evangelização, levar essa menina à mocidade, né? Mas eu acredito na união do tratamento magnético necessário e talvez possa buscar o tratamento espiritual, a reunião mediúnica. Tem uma pergunta aqui de Marcela Colotti para você. André, o que dizer os magnetizadores que têm resistência em aceitar que eles mesmos precisam de tratamento, até mesmo algumas vezes de tratamento magnético? Está vendo meu cabelo branco? Sim. É, pois é. Estou envelhecendo. Ai, meu Deus, está cheio de gente aqui do meu grupo. Pois é, minha amiga, é a luta constante. Porque nós temos que avaliar nosso ego, né? Avaliar como é que nós estamos lidando com isso. eu sou magnetizadora, mas eu nunca me coloquei como top. Estou me colocando aqui como uma pessoa igual os assistidos. Precisamos, sim, abrir essa mente desses magnetizadores. Agora, tem uma coisa, que não se torne uma bengala. Ele tem que se identificar que está com problema, sim, fazer tratamento magnético, fazer tratamento, se tiver que procurar um terapeuta, que procure meditação. Gente, nós temos ferramentas maravilhosas, meditação, respiração, as terapias, mas ele tem que entender que aquele, aqui dali, são ferramentas, mas que não se torne bengala, porque senão vai ficar recebendo passe toda vez, toda vez. Porque é bom, gente, equilibra. quem não quer? A questão é, nós temos que ter noção que nós precisamos saber o que está gerando isso e resolver. Tem fadiga fluídica? Como é que eu vou resolver? Vou ficar me lastimando? Ah, o meu potencial magnético é pouco, vou ficar me lastimando? Ah, eu tenho problemas emocionais, eu sou sentidinha, eu tenho muito melidra, eu vou ficar me lastimando? Eu tenho que saber o que está gerando. ir lá no ponto de ação e quebrar isso. Convido a todos os magnetizadores a fazer tratamento magnético, se for necessário. Amanda Felipe pergunta, o médium não desenvolvido corretamente, tem maior propensão a ficar com todos esses sintomas? Eu acho que médium ou não, todo mundo tem se continuar com esse desequilíbrio emocional. médium não desenvolvido, mas que ponto, né, mediunidade desequilibrado, tá assim, desequilibrado emocionalmente? Se ele estiver emocionalmente desequilibrado, é uma coisa que um magnetizador, é uma coisa que um, do que um profissional de, um fisioterapeuta, pode ficar qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ter um distúrbio emocional. agora, tem que avaliar o que que essa mediunidade está fazendo, se não está tendo estudo, para onde está levando, se alguma coisa emocional jogando para mediunidade, porque muitas das vezes é um desequilíbrio tão grande emocional, que nós botamos culpa no espiritual. Resolva-se, corra atrás, avalie, se equilibre, eu acredito nisso. Maria Cristina, como podemos nos equilibrar para evitar a fadiga fluídica? Vamos lá, o que nós podemos nos equilibrar? Primeira coisa, nomear aquilo que, se conhecer, aquilo que está tirando você do equilíbrio emocional, por exemplo, perfeccionismo, te desgasta, bastante. Identifiquei, o que que eu posso fazer nesse caso para a perfecção, para a pessoa que está ali, o tempo todo, aquele que fica chateado quando o tapete está viradinho na cozinha, ou que alguém deixou um copo lá. Eu tenho que começar a pensar nisso aí. Fadiga, boa alimentação, boa alimentação, entender o que é uma empatia, sono, que, de repouso, se não consegue, aí começa a avaliar o que que está gerando essa insônia, eu não tenho insônia. Eu durmo super bem. A questão que eu estava era dormindo e acordando cansada. Então, sono, boa alimentação, boa leitura, sol, atividade física, tudo isso, água magnetizada, e se tiver fadiga, dispersivos, com magnetizador, ir para tratamento, saber qual é o tipo de fadiga, porque nós temos também hoje que os médicos falam, por exemplo, quando eu procurei meu médico, eles falam de fadiga crônica, pela medicina, fadiga crônica. Quando eu começo a ter um cansaço mental, como é que eu identifiquei isso? Quando eu comecei, começava a ler, naquele parágrafo, eu não sabia mais o que eu estava lendo. Era como não cabia mais na minha cérebro, a letra A, comecei a entrar em fadiga. Então, eu comecei a analisar, então, eu procurei não só o tratamento médico, né, e mais o magnético, constante, com tratamento com passo magnético e água magnetizada. Eu também já tive fadiga fluídica por causa de estresse, fiquei três meses em tratamento magnético, afastado do trabalho, até me recuperar completamente, até me recuperar da fadiga e do estresse. Isso. Como você, eu fui também para a cardiologista, pensando em que eu estava com problema cardíaco, mas era estresse. isso. O Adilson, isso é muito importante, a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes os magnetizadores, nossos grupos, nossos amigos, amigos queridos, nós não podemos ficar fantasiando com algo tão... A gente tem que se colocar que nós somos, nós estamos em crescimento. A questão é, a gente, assim, igual o Paulo, né, o apóstolo, combater o bom combate, é se identificar, é estar nessa luta tranquilamente, mas se identificar que nós estamos num estresse constante, por exemplo, agora com o vírus. Olha o que nós estamos passando. Nos tratamentos, nos tratamentos, à distância, eu sinto o desequilíbrio, tanto daquele que pediu que pede também, o familiar, por exemplo, a mãe que tem um filho com o Covid. A mãe pede porque ela não está aguentando. e o Covid, e o filho, a gente trata. O desgaste, o estresse, o desgaste do sistema imunológico é intenso. Nós vivemos isso constantemente. Por isso que você, quando começou, quando falou sobre alegria, eu gosto demais disso. Porque é o que me dá força. Eu não gosto de ser uma pessoa triste. Isso me abate. Eu gosto de alegria, eu gosto de rir, eu gosto de, apesar de todas as dificuldades, não é esconder. É o jeito que eu tenho de tirar aquilo que está me azedando. Mas o estresse tem demais. João Francisco também teve fadiga. Eu lembro disso. Magnetizadores, com conhecimento. Mas precisamos conhecer aqui, melhores ferramentas. E isso não é fragilidade. Isso é um chamado para a gente. Para que os nossos valores sejam positivos e eternos. Eterno. O magnetismo é eterno. Ele está em nós. Nós não podemos fazer isso com a gente. Exatamente. E precisar de um tratamento magnético não envergonha ninguém. Não diminui ninguém. Qualquer um pode precisar. qualquer um. Com certeza. Magnetizador que tem vergonha de deitar, ele tem que avaliar. Deitar, sentar, para tomar um passe. Para falar a verdade, eu gostaria de tomar todo dia, né? Porque aí fica ela quietinha, se harmoniza. Mas levar isso como fragilidade de jeito nenhum. Levar isso como uma oportunidade que a gente está de crescimento. porque eu acredito que o sofrimento, todo esse estresse que eu fiquei, todo esse mal-estar, fez com que eu tivesse dado um passinho a mais. Eu comecei a me analisar, pensar, querer melhor, avaliar. Porque, assim, é tão interessante que eu busquei um médico e naquilo que eu busquei um médico, que é o check-up anual da mulher, eu comecei a analisar se quando a gente tem um nódulo na mama, se aquilo não estava sendo causado pelo meu estresse. Olha que agonia. Porque era pensamento, porque Emmanuel fala no Consolador que a depressão, ela atinge, interfere diretamente a divisão celular. Divisão celular é um tumor, é um câncer, é uma infecção. Então, eu comecei a pensar nisso tudo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo comigo? Então, todo esse estresse que a gente passa, essas fadigas, no meu caso, eu vejo como a oportunidade de se analisar e crescer, não de me afastar, não de não lutar. A gente tem que estar forte nisso, não vou voltar, mas eu quero estar melhor. A Silvânia, ela pergunta, teve algum centro de força específico que você tinha correlacionado à fibromialgia? No meu caso, quase todos. Quando eu estava em desequilíbrio, com muitas dores, bem intensas, quando a crise está aguda, não é fácil, não. É muito intenso. Gente, a fibromialgia só não dói a cor branca dos olhos, o resto tudo dói. Depois, comecei a receber o passe, dispersivos, me harmonizando, mas o incrível que eu pareça, eu quero lhe dizer uma coisa sobre a fibromialgia. Ela estava diretamente associada ao magnetismo, ao tratamento e à minha mudança de comportamento, porque ela é uma doença do espírito, da alma. Eu percebi isso com o tempo, gente. Manias, estresse, ansiedade, o Cleves virava o tapete aqui da cozinha, eu ficava estressada, o copo, essas coisinhas bobas, diárias, gente. Não eram coisas grandes, não. mas isso ao longo do quê? Da minha vida. Ao longo da minha vida. Então, até que fui diagnosticada com dores, é tão interessante a fibromialgia, que eu fui varrida para saber o que era aquilo e nada de identificar, eu ficava mais ainda estressada e nervosa porque não vinha no laudo, não vinha nada. Eu pensava que era uma coisa muito pior. eu falei, não é possível, é uma coisa tão ruim que nem a medicina está descobrindo. Porque quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, já tem um bom ano, mais de, o quê, 12, 13 anos, eu estava em Brasília. Eu cheguei ao ponto, gente, de andar empurrando uma cadeira dentro de casa porque eu não conseguia sentir as pernas. Então, eu falo isso como exemplo, assim, do que eu sou. sabe, quando eu fiz o tratamento, avaliei minha vida, mas me coloquei ao trabalho. Fiz, foi o terceiro M em Natal, cheguei em Natal, era o terceiro M, eu não conseguia ficar tanto tempo sentada, fiquei embaixo de uma árvore, mas eu agradecia demais a Deus de estar escutando tudo aquilo. Eu pensava, quem são essas pessoas? Estava lá a Dil, estava todo mundo, eu fiquei lá sozinha, embaixo de uma árvore, não conhecia ninguém. Tinha dois meses que estava chegando Natal. Foi uma libertação, porque eu conheci o magnetismo e a minha tarefa no bem, da vontade de fazer algo. Isso é a cura. É a cura. Ser útil, se cuidar, né? Elisângela Miranda dá uma dica aqui. Com autoconhecimento, é possível desenvolver um processo de autonomia, de pensamento e ações, tornando-se autônomo, ganha-se liberdade. Uma vez livre, alimenta-se as possibilidades de tomar um caminho mais seguro, permite descobrir qualidades, capacidades e limitações, melhorando pontos onde relacionamos com nós mesmos, com o outro e com o universo. Sim, é a minha grande amiga, que está comigo há muito tempo, sabe das minhas dorezinhas. Beijo para você. É isso mesmo. Autoconhecimento. Maria Cleusa lhe pergunta, que exame físico fazemos para saber se estamos com fadiga? Exames físico? Se quiser fazer um exame para poder buscar essa fadiga crônica, tem que buscar um médico, avaliar o médico, não adianta, ele vai te fazer vários exames para saber o que é esse cansaço que você não consegue dormir, descansar a mente e tal. Mas fique sempre atento, porque alguns podem vir a querer passar remédios. Agora eu falo para vocês, eu não tomei remédio, viu gente? Aguentei a fibromialgia sem remédio de depressão. Foi firme? Foi... Tratamentos com hidroterapia, com acupuntura e exercício físico. Comecei a sair. E magnetismo, né? Mas, essa fadiga é interessante avaliar se ela tem uma fadiga crônica e precisa de um profissional, ou então, avaliar se ela é magnetizadora, se ela aplica o PAS, se ela está tendo desperdício, se ela é equívocos na hora da movimentação, da aplicação das técnicas. É interessante falar da fadiga, porque a fadiga, ela tem que estar, a gente tem que estar, se conhecer e saber na hora dessa doação. Eu dou mais, eu dou menos, eu posso mais, eu posso menos, quanto eu posso, quantos pacientes, é isso que a gente vai, para a gente não entrar em fadiga, eu acredito. Amanda Felipe, tem alguma indicação de local que faz atendimento à distância? Ah, tem várias casas aqui, olha aí, tantos aí, né? Porque hoje nós estamos atendendo bastante à distância, nós não estamos fazendo trabalho presencial, né? Então, nós estamos trabalhando à distância, tanto em vários tipos de casos, clínico, como também o COVID. Mas são várias casas, vários trabalhadores, nós temos esse atendimento à distância, o Leão, o Adilson, acho que a maioria dos amigos aí, o Desir, as casas estão trabalhando ativamente, né, Ivan? Ativamente à distância, é a hora de a gente botar a nossa mente para funcionar, doar. Estela Guerreiro, como trabalhar o clínico visando o equilíbrio emocional? Como trabalhar o quê? O clínico. Ah, o clínico? Visando o equilíbrio emocional. Assim, no meu caso, eu comecei a fazer essa avaliação por tato, eu fiz mais imposição, no meu caso, eu não posso tirar como protocolo, gente. Porque depende de cada um, cada um é o corpo, depende do magnetizador com aquele assistido. Mas, no meu caso, eu trabalhei com imposição, doação, Clébis fez passe, fazia doações intensas, fazia uma imposição conjugada de timo com o cardíaco, sempre estavam necessitando. Eram mais doações com menos dispersivos. Um dispersivo só para alinhar, harmonizar, evitar algum condicionamento, mas a imposição era mais. e avaliava também, por exemplo, lembrando, avaliava, depois dessa doação, fazia um tato para saber se o laríngeo e o gástrico estavam correspondendo bem ao cardíaco. Ok? Fabíola quer saber como você conseguiu mudar ao ver o tapete virado. Como? Como você conseguiu mudar ao ver o tapete virado. O tapete virado? Você disse que se estressava. Quer saber como você conseguiu mudar isso? Minha filha... Ou mudou o tapete, mudou o marido ou mudou você? Eu? Eu mudei. Eu tive que mudar e pensar no que vale a pena. O que vale a pena ser feliz. O tapete não adianta. Ele vai permanecer virado a todo instante, a toalha molhada, vai sempre estar na cama. Depois vem os netos. Os netos vão deixar a toalha molhada na cama. A gente precisa ser feliz. Eu tenho aprendido. Gente, olha só. Eu estou em crescimento. Eu ainda surto. Viu? Mas eu... É uma busca constante. É uma luta. Não é fácil. Parece que... É como se fosse... Uá! Um dia de cada vez. Saber ser feliz. Olhar aquilo e falar... Gente, será que um tapete virado vale a pena a minha saúde? Faça essa pergunta, porque eu não fazia. Eu não fazia essa pergunta. Eu saía atropelando. Já reclamava. O Ivan está assim, tadinho do Cleve. Mas... Olha, Ivan, é dupla vista, viu? Aí, ser feliz, que não vale a pena. Vale a pena a gente viver bem. Vale a pena a gente lutar para sair desse estresse, dessa angústia. Hoje em dia, nós temos tantas pessoas com melancolia, tantas pessoas com azedume, que é impressionante. André, a Amanda Felipe quer saber como ela faz para solicitar atendimento à distância. Comigo poderia entrar com o meu WhatsApp. Posso passar? O Vânia está pedindo para você deixar o seu e-mail também. 62 é o DDD. 982-82360. Ok. E seu e-mail? O meu e-mail é Guinâncio, só que é 2N no segundo N, Adilson. guinâncio, arroba gmail. Ah, sim? Que bom. Encerramos aqui as nossas perguntas. Você quer fazer mais alguma consideração? Não. Eu acho que coloquei toda a minha parte emocional para vocês. eu acho que você não sabe, eu acho que você não sabe, mas eu aprendi a usar sopro quente a partir da sua palestra de tratamento da artrite reumatóide juvenil. Você tratou aquela jovem com muito sopro quente, foi a partir daí que eu comecei a testar o meu sopro quente e aprendi a usar. Tá vendo, chefe? Aprendi com você. Tá vendo? Professor Adilson. Olha, isso é mexer com minha autoestima. Ah, gente, é muito bom, viu? E é assim mesmo, né, Adilson? Um trocando informação, um andando junto. Vale a pena ser feliz, vale a pena a gente fazer esforço para se modificar. A gente sabe que não é fácil, não vai ser numa vida só, que eu vou ser tudo aquilo que eu gostaria de ser. tenho muitas problemáticas ainda as morais, muitas problemáticas emocionais, mas isso não quer dizer que eu possa melhorar e muito e facilitar a vida do outro. E eu acho que isso é o que faz bem para a gente, eu acho que isso que é a oração que tanto Jesus nos ensinou. Estar bem e fazer o outro o bem. Eu acredito, viu? E assim nós vamos trilhando. Convidar todos, então, para a gente juntar os nossos pensamentos para fazer a prece que Clévis vai fazer conosco. Veja que o meu trabalho não é pequeno, né? Manter a harmonia e o equilíbrio não é fácil na família. Cuidado com o tapete. Vai voltar tudo de novo. Agora, Clévis, você tem que arrumar o tapete também, né? Eu arrumo de todo o tempo e não fica bom. mas vamos fazer a nossa prece após esse período que aqui nós passamos. Vamos ter a certeza de que todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento em prece, nós somos atendidos. nos são enviadas luzes, luzes, energia, alegria por toda a equipe espiritual que nos assiste. Mas o quanto cada um de nós irá captar, irá perceber, irá, através de nossa sensibilidade individual, perceber, vai depender do equilíbrio de cada um, da harmonia de cada um. A disponibilização é sempre igual para todos nós. O que irá diferir é o nosso estado, a nossa condição. E neste ponto, o equilíbrio emocional tem grande valia. Por isso, Senhor, agradecemos esta oportunidade que tivemos a refletir sobre as palavras do Teu Evangelho, objetivando o nosso crescimento, objetivando a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, a nossa alegria. Por isso, elevamos nossos pensamentos em gratidão por tudo que captamos, por todos os sentimentos desta noite. Agradecidos estamos, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim seja.